Voltamos em caráter de urgência com o quarto vídeo do dia para mostrar para vocês o pronunciamento do Esporte Clube do Recife através do presidente Yuri Romão, pós decisão do canalha do STJD. O presidente do esporte bateu na mesa e mostrou tudo que eu mostrei aqui no vídeo anterior. Todas as jurisprudências, tudo o que fizeram no futebol brasileiro e ninguém foi punido. É interessante essa entrevista do Yuri Romão, agora sim, dando uma tapa na mesa. Senta, prepara o pudim, que lá vem chibata! Eita, meu amigo! Lá vem chibata, fui lá, escra! Olha, seja muito bem-vindo ao nosso canal, quarto vídeo do dia. Eu vou falar pouco porque eu quero também assistir a declaração do presidente do esporte, Yuri Romão. Aqui é um canal que fala do futebol de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e às vezes do futebol internacional. Aqui tem vídeo todo santo dia com muita informação e opinião, sem ficar em cima do muro. Vamos prestar atenção porque o presidente do esporte, pela primeira vez, ele mostra ao STJD que a decisão não foi justa. Ele usa palavras amáveis, não foi justa, né? Eu sou diferente, eu posso falar mesmo. Uma decisão canalha do presidente do STJD. Então vamos chamar a vinhetinha para que a gente possa assistir. Yuri Romão falou agora há pouco no Esporte Clube do Recife. Deixe o like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Aperte o sininho para receber as notificações. Quer recorde na tela? Você pode ajudar o canal, ajudar o repórter. Você pode incentivar o nosso trabalho com qualquer valor. Qualquer valor será muito bem-vindo. Quem não tem intimidade, aqui na tela. WELAraújo.com É o pix que fica aqui, na descrição de todos os nossos vídeos. É, minha gente. Vamos assistir o que o Yuri Romão falou agora há pouco. E a todos aqueles que fazem o futebol de Pernambuco e do Brasil. Hoje recebemos, com muita indignação, a decisão do STJD em punir o nosso clube, Esporte Clube do Recife, numa decisão arbitrária, em que proíbe que, nas competições organizadas pela CBF, o nosso clube não tenha torcedor em campo. Na última quarta-feira, a delegação do Fortaleza Esporte Clube sofreu um atentado, eu posso dizer, de uma organização criminosa, numa BR, numa rodovia federal, a sete quilômetros do estádio, da praça desportiva, e hoje querem nos responsabilizar. É importante dizer que todas as obrigações impostas pelo Regimento Geral da Competição, ou até mesmo pela Secretaria de Defesa Social do nosso Estado, todas elas foram cumpridas à risca. Todas. A prova disso é que nós não tivemos nenhum incidente, nem dentro de campo, nem fora dele, dentro do âmbito do estádio, da praça. O incidente se deu a sete quilômetros do estádio. Sete quilômetros. Por exigência da Secretaria de Defesa Social, do Regimento Geral da Competição, nós colocamos 340 seguranças privadas. Solicitamos a PM que fosse feita a segurança do espetáculo. A PM disponibilizou 572 policiais militares. Portanto, tudo aquilo que estava ao nosso alcance foi feito. Por isso que, mais uma vez, eu repito, essa decisão, ela não é razoável. Ela deixa um ar de arbitrariedade. Ou, pior, estão punindo um clube de Pernambuco, um clube do Nordeste, apenas por conta do seu CEP. Por que eu digo isso? Porque, em casos recentes, recentes, dois, três anos, nós tivemos o caso do Internacional, onde um atleta, Nico Hernandes, foi atingido por pedras. Tivemos o caso do Grêmio, que, ao chegar no Beira-Rio, também teve o ônus apedrejado. Nós tivemos o caso semelhante, semelhante, do Bahia, em que um atleta, inclusive ex-atleta do Esporte Clube do Recife, o goleiro Danilo Fernandes, foi atingido por uma bomba. Tivemos o caso de Flamengo e Clube Atlético Mineiro, onde também tivemos casos semelhantes e que não foram absorvidos. O Botafogo, o Fluminense, que, ao chegar no Nilton Santos, também foi apedrejado, o seu ônibus. Porque somente o Esporte Clube do Recife é punido. Quando o episódio não se deu na chegada, foi na saída, mas distante do estádio, numa rodovia, numa rodovia federal. Então, tem alguma coisa errada nisso. Nós não podemos baixar a cabeça diante de uma decisão que, mais uma vez, eu repito, não é razoável e acho, inclusive, que ela é arbitrária. E, para finalizar esse rol de episódios, tivemos o mais lamentável deles, que foi o caso da torcedora do Palmeiras, que foi a óbito, levando uma garrafada às portas do Allianz Parque. E nem por isso, nem por isso, um caso gravíssimo, nenhum clube foi penalizado. Portanto, colocado esses fatos, a gente chega à conclusão de que o esporte não pode ser penalizado por um problema de segurança pública, que não ocorre somente em nosso Estado, ocorre no Brasil todo. E, mesmo assim, só o esporte está sendo punido. Diante disso, nós não baixaremos a nossa cabeça. Nós enfrentaremos os meios legais para tentar reverter essa decisão. Não podemos ser penalizados por algo que não é da nossa competência. Faço um apelo aos membros do STJD possam rever essa decisão. Eu gostaria de ratificar o nosso lamento e, mais uma vez, fazer um pedido de desculpas à instituição, ao clube, Fortaleza Esporte Clube, pelo que aconteceu. E aos seus atletas, que foram atingidos, estive com eles na madrugada, da quarta para quinta-feira, até o último atleta ser atendido. Então, eu entendo que, assim como fizemos hoje, em reunião com a Secretaria de Defesa Social, na presença de membros do Ministério Público, membros do Tribunal de Justiça, membros da Assembleia Legislativa, membros do próprio governo, de assumir publicamente que o esporte irá adotar medidas de enfrentamento a essa prática danosa ao futebol do Brasil. Eu não vou restringir só a Pernambuco. É danosa ao futebol do Brasil. Porque o que ocorreu na quarta-feira não só foi o Fortaleza Esporte Clube que foi vítima. O esporte também foi vítima disso tudo. Portanto, mais uma vez, quero reiterar a minha solidariedade ao Fortaleza Esporte Clube, a todos os atletas que foram atingidos por conta da pedra, do artefato que foi arremessado dentro do ônibus, da sua delegação. E, por fim, dizer, ou pelo menos apelar aos membros do Superior Tribunal de Justiça, para que, dentro do âmbito do bom senso, do bom senso, a gente possa rever essa decisão. O esporte está à disposição para alimentar o pleno de todas as informações necessárias para que essa decisão seja revista. Pois, como disse desde o início, me desculpem a repetição, mas ela não é razoável. Ela chega às raias da arbitrariedade. Pronto, minha gente, aí o presidente do esporte, Yuri Romão, botando para quebrar aí. E é um grito que o esporte dá para todo o Brasil, que está havendo sacanagem do STJD nessa punição para o esporte. Olha, o próximo vídeo é para falar do clássico, da rodada final do Campeonato Pernambucano. E tem din-din para quem acertar o clássico, o resultado do clássico. Toca a bola para você, você devolve a bola para mim, deixando o seu comentário. Saúde acima de tudo.